Mano, eu jogo B ou L, tanto faz. Vai, vamos B e L então nos dois. Gil joga A. Não, joga lá Gil, joga B lá Gil. Eu vou jogar no A aqui. Tô com um smoke kit aqui na base. Você vai jogar pro L então hoje? Festa uma merda, velho. Só vai, só vai. Nada a meio. Tô jogado dando um contato. Nada a meio, nada a meio. Nada a meio de contato. Caverna 1. Só um, só um, só um, só um, só um. Com certeza eu sou. Nada a meio. Caverna entrando, caverna entrando. Nada a meio, nada a meio. Tô rodando pelo L, meio a meio, tá? Mano, tá meitando pra alguém, palácio. Só mais um A por enquanto, cuidado comigo aí, galera. Mano, o embaixo do meio, eu acho. Meio, meio. Tem o Banga pra liga se quiser, depois. Meio, meio, meio aberto. Vou pagar meio em 2 segundos. Peguei meio. Era smoke, meu velho. Tá. Cadeira, cadeira. Peguei, peguei, relaxa. Boa noite. E o outro tá atrasado. O outro tá atrasado no tapete do ar. Muito atrasado. Vamos comer esse cara, vamos comer esse cara. Tapete outro, guys. Eu pego. Porta. Tapete outro. Peguei mercado. Cima do B, da direita. Era smoke, era smoke. Esse aqui era flash. Clutch agora, hein, velho. Beleza, no way! Solta! Nice, nice. Beleza, boa paciência, garoto. Beleza. Canseira, canseira. Beleza. Bora, bora, bora. Beleza. Quer scout, Valenzão? Não, não, tô de boa. Vou ficar aqui no ar. Oi, tem um pezinho aqui, mano. Sobe na bela direta, mano. Os meu pé na frente é pra você, mano. Eu bago o perfil do meio pra vocês. Ele é forte. Smok! Aguda com nós, velho. Tá smokando a boca lá, tá? Você é macho, pezinho? Baguei pra você não veio. Nada meio. Avancei, cartão. Vacei, vacei, vacei. Ó, 7. Nada meio, nada meio. Eu tenho flash pra vocês, se quiser. Só ele, só ele. Tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Vou dar um pique caverna aqui, Valenzão. Tá. Valeu errado. Nada. Bang B. Alguma coisa, West? Tem mais, tem mais aqui, comecei. 4B. Tô com você ou bago o que se quiser. Tô chocando com você. Baguei, vou bagar. Eu baguei tabelado. Não sou atirante, né? Uhum. Tapete do A, tapete do A. Aqui é nossa. Safado, não tava na smoke. O cara tá lá, guys. Não sei o Fallen. Não passou default aí. Quer dizer, tá default ainda. Parado, velho. Ah, vou lá, mano. Pegando com você no jungle. Beleza, Kotoku. Ah, beleza. Beleza. Não tem como, né? Será que o cara comprou o capacete? É. Esse cara tinha capacete que Kotoku matou. No meio, não. Dois do meio, não. Você matou na B com capacete hoje? Aham, matei. Tava capa. Tô jogando o tic com esse daqui. Vai jogar avançado lá agora, hein? Baguei pra cima. Tem um bang se quiser depois não. Tô com caverna. Tô com caverna. Tô com caverna. Tô com caverna. Vai pra meio, vai pra meio. Tem meio, tem meio. Baguei, baguei. 2 e meio. 2 e meio abriu. Tô aqui, tô aqui. Passa ninguém. Baguei esquina, alguém do L? Não. Baguei na tua direita. Baguei. Ai, tá cego. 2 carroças. Mano, baguei uma alta no meio. Carroça, tá cego. Carroça, tá cego. Ah, a gente vai passar carroça. 2, é mais um, mais um. Cego com você pro L. Quora tá clear ainda. Esquina. Só que você mano. Esquina, outro na V. Tá pra esquerda preso, pá. Não vi, não vi. Pode ter dentro do B. Tá fochada dentro do B, tá guys? Tá fora já dentro do B já. Vou puxar top B com vocês. Pode estar, Rato. Rato, boa Peguei uma Famous aqui Peguei uma Famous Vou manter ela Eu vou lá pela Liga aqui, tô atrasado lá Vou dar um dano no meio antes Banguear 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 Tinha um cara top meio Tinha um cara top meio Tô botando o Po agora Joga no meio Peguei um palácio Tá, pode desbloquear Bangue meio Eu tenho outra se quiser Tem vários meio Banguei outro meio Agora carroça Carroça e outro rato Carroça e descalço Carroça e descalço Vai da janela Volta o rato full Matei o B Tapete do B Atrasado C4 é sua Não Tô com um Eu tô marcando agora Agora eu tenho Não come não Não come mais não Se ele clicar default eu bango pro C Tô na lixeira Tô na lixeira Tô paradinho Tá de boa aí 15 segundos Vou bugar agora Deve estar no time Saiu Presente demais aí professor Boa Fica fácil eu gasto vida chat Vai beleza Toca aqui Quer a W Vai pra janela Vai pra janela Vai pra janela Vai 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 Essa aqui ainda não tem como né Tem uma bang pro meio depois Só pedir Quebrou a janela 1 Pode passar no nosso costas Mais um morto Cadêra Tô Quebrou a janela 1 Pode passar no nosso costas Mais um morto Cadêra Rato Rato eu matei Rato eu matei viu Eu tô do erode Tô perto de vocês no erode Mano o broken Acho que era o carroço de scout Smokei pra laço E girei pra B Tá Tá tranquilo mano Eu to bem do erode Se eles entrarem deixa eu cair Vou dar um pick e meio Vou dar um pick e meio Tem o bang se quiser Pode dar ele Pode dar ele 2 segundos Não vi nada E vazio Pé janela é meu Tá guys Pé janela é meu Tá Tô rodando pra dentro do B de novo Que paz Eu tenho certeza mano Pé janela é meu Só isso Caverna é minha Aqui do bomb Tá Ela é meu Tá no meio da cadeira de scout Basta a liga e cadeira agora Eu vou abrir Eu vou abrir Tá buguei meio Buguei meio Buguei também Sumi Apei o assi na janela Ai ficou mal É já era Pegou pegou Não pegou não Peguei 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 Nossa essa aqui está Puta que cario Essa é a original né Essa ai não deve ter Não deu pra testar ela Não deu pra testar ela Vai lá vai que vai Vai janela de novo não veio É Alguém baga meio pra mim Eu banga eu banga Eu vou pisar numa flash caverna depois tá Vai 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 Banga eu banga Banga vai vai Oi Colocada Só sei nada ai Só uma olhinha avançada lá Não vi nada meio Banga pra mim ficar? É banga mas banga vai Nada meio Voltei Acabei de focar o tapete Pode ter caverna na direita Cuidado Dentro daqui eu vou jogar smoke pra me defender Só jogar no modinho Eu não vi galácio Mano postei lá vai jogar palácio Tadá rolando Isso aqui é velho Vou pedir flash de tetos já já Banga tetos Banga tetos Ninguém tem velho Eu não liguei uma flash pra você Não liguei uma Não liguei uma ligada Liguei tetos agora Sadwish 1 Sadwish 1 Cavalha entrou também Apagou palácio professor Gura lá em cima Eu fui de cima Valeu valeu Meio de costa da liga velho Vou jogar mais agressivo no Elion Eles vão continuar trabalhando no A Eles vão continuar trabalhando no A Fica na base depois no A Faz uma bug na caverna depois No final do primeiro smoke Jocar uma liga aqui antes Nada meio Tinha uma droga pra caverna lá, pode desmocar o primeiro no A Final dessa eu vou Não entrou, não entrou É só vou cair uma liga pra nós, tá? Preparado meio, fiz nada Smoke chanela, vazia... Cê travou, acho Peguei ela, tem visão do meio Beita uma, daqui a pouco passa o outro Entrou meio, entrou meio Pode bugar, pode bugar Vai ali caverna Toma o que pra lá Caverna clear Tem o bug na liga depois, pode gerar Vou botar pra CT agora Bagar uma liga Tô grudando pro L então Vamos postar pro B Vamos postar mais o B Tô no L Passou no L provavelmente Ele molou o L, molou na boca Ele tá paradinho, ele tava em cima Vamos colocar a base então Tem liga, na escada Tomou no L de novo Vou dar contato nele Entrou liga, entrou liga, full Entrou full liga, vários, dois Não, um banco e o Liga caiu Diagol, Diagol Então 3 mil Valeu, valeu 8x8 O cara subiu e voltou velho 8x8 Faltou um headshot 8x8 Faltou um headshot Faltou um headshot Tô no L Tô no L Tô no L 4x3 pede sua volta Professor Calma, tá cedo É Toss Engoli o HE Engoli o HE Ô Cobalt Dermiu no ponto Na real Ele não sabe de onde eu tiro É que ele achou que tinha voltado Combra Tá até na sua esquerda aí Ju Tô ligado É Valeu Valeu Tem pouca granada hein Vamo fazer um Fazer o seguinte aqui ó Vamo jogar 3A avançando caverna Um ligação e um B só Cusouca, avança caverna aí Vai lá com o Noé que eu bango duas pra vocês Tá Eu bango pra vocês entrarem Joga a ligação o outro Joga a ligação lá o West Smokers dá uma jogada pra enquanto lá Eu não ganho eu Eu bango a ligação e eu bango por cima Busca na base terror aí A rápida caverna rápida Baguei caverna Viu tá por cima Tô dentro da caverna Tá de afo atrás Passou já, passa ali Rápido Não tá de afo na base agora Caverna é minha É eu vazei mano Vocês tem visão do ele ou não? Não, ele pode passar Falasse é meu Caverna é minha Falasse que ele tá avançado Se ele vier por cima eu morri velho Um L zoado Tô girando B com você Tomei HS Tô pressionando um L e B galera Tô pressionando um L e B galera Tomei uma na boca do tapete velho Tava 5 cavernas velho Tava 5 cavernas velho Nada mais TR Tava 5 É é tem que fazer Tinha um jungle Uuuuuuuu 4 por 3 matava hein Ah vocês são mó Maria resolução hein velho Aí não hein Morri porque joga errado Não porque eu não tenho resolução velho Pelo amor de deus gente Vai ele viram aí Samira tá muito jovem professor Com todo respeito Pois é Essa crosshair é muito jovem Com adolescente 80 no cara hein 6 Que dó Valeu valeu E aí você gosta bem que na T-Up Ele só é roda no meio Ed Ô uuue Nossa tá todo mundo com respawn da hora velho Vou smoker lá e vou subir de 5-7 Vou smoker lá Vou smoker Scout meio Tipo Brojo Só que se vier um já tá bom Tô jogando o Digo da default aqui Segura essa flash aí não Segura essa flash Segura essa flash Joga a cabecinha aí De repente é melhor Meio Uhum Meio é Baguei duas meio Mano tô Tem um caverna também Tem um caverna também Vai passar ele Vai passar ele Meio aberto guys Passa ele Vai passar ele Tá gravei Vai pro Moscou Ele vai pro Moscou Ele tá lá no L Todo Boots Não posso ferrar guys Tá parado o Moscou Tá parado sim sim Ele passou sim Ele tá parado aí Dois no B Voltei voltei Ficou passando L É morri Dois tapetes Dois tapetes É melhor É melhor Tem bug watch Você quer pegar o L se quiser Mano quer Baga baga É muito longe Baguei 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 pra pegar o L Coste 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 o jungle Coste Quer comer Quer comer Quer comer Quer comer Quer que eu coma Se eu bango a sua direita Tá mais Banga inicial Banga inicial Eu bango mais Depois que vocês não saem Pode deslocar se quiser Eu vou vir pro seu Com vocês Tá de mola Não sei lá Ai meio L rápido Muito cego Banga curta Morreu L Carroca 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 Quieto doch semi-vida To ganhando hei Ele desistiou Embaixo da Liga Vou da criminal Aqui você vai Seu contato Você se liga Tapeteoupal Tem sure É você que ta fazendo no meio Sim, 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 eu tomei, tomei Eu tomei Eu tomei, eu tomei Ele ta cravadinho Certeza Vou jogar de trás Vou garantir o A aqui Tô descendo rápido E4, é nosso ou é dele? Não, é minha Deve estar com ele Nem não entro Nada na TV de cara, nada B Trifando TV Nada na TV de cara Tapete do A tá clear, é Acabei de chamar pro B vocês aí Ele pode ter passado o B no move, tá? Eu acho que ele tá base TR Gita TV, velho? Nada B também Ele pode entrar na caverna também E ligar sem vocês Tá, caverna, eu tô caverna Tá, chegando costa Nice 60 no palácio 70 no cara da carroça 70 no cara da carroça Deu a puma Eu tomei, eu tomei Tem uma no chão? Beleza Quebra pra B, velho Vou começar a janela aqui Beleza Mola a caverna Bagou Vou bangar, vou bangar Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um tapete doar um pouco Tô, tô olhando, tô olhando Skinny de up, skinny de up Eu bango o meio se vocês quiserem, hein, guys Ai, rato, 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 rato Pula a janela, olha pelo Moscow Ele tá pegando ele É o que eu vou de AK, guys Tô pulando o Bolt, fala Ele pode infiltrar o Mercado, guys, ou não? Pode, pode, pode Eu não tenho pra da janela, velho Tem um embaixo do rato Tá, mano, tô de olho, tô de olho aqui Pode, pode ir lá Eu give o B um pouco pra dar o clear, velho Tem nada aqui, tem nada aqui Tem nada clear, tem nada clear Tem um no L na boca do L, acho Eu tô rodando pra trás do Mercado de novo Embaixo da janela um Tô fazendo barulho embaixo da liga Eu tô na desboca da janela agora Smokou o Liga, pode passar L Ele é meu Tô Moscou Eu tô na janela aqui, West Vai, vai, vai Vai, vai Tem na boca Quatro Tem bug L? Não Tem dois caras no L, galera Eles sabem que eu tô no rato aqui Tem dois caras no L Outro rato O do B tá no rato, indo pro B agora Indo pro B um e um ligação Liga, liga, liga Liga, liga Liga, liga O cara voltou do B pra me matar, velho Aí me quebrou Puta treta em cima de mim Mas o Mocro B pode ter ficado um ano, velho Era o do rato do meio, né? Liga o boa É O cara ia roubar, eu vou te matar tudo ali, velho Vai, não, velho O bomb has been planted Não esperava o cara rato essa Tinha que fazer ali, eu tava preso Tinha que matar os caras vindo buscar mesmo O jogador era de risco Valeu, valeu Vou acertar o tiro dele no L também, tinha sido bom, né? Tinha que fazer o quê de grana? Tinha que dar pra comprar, hein? Consegui Fala, me dá scout aqui, fala Tá Tenta fazer um upzinho aqui, se pá, hein, mano Se ele tinha um Quer fazer alguma coisa? Baga meio pra mim que eu toco Vem cá, que eu toco Vem cá, que eu toco Marca o rato Fica aí, fica vocês aí Fica aí Tem um WB Tem um WB Tem um WB Tem um X2, eu vou pegar isso Tô palácio ainda Marca o seu rato, já já Voltei palácio de ALP Oi, tem um WB Tá, grava palácio Provavelmente caverna que eu toco Tá, vou de padrão deles aí, mano Sim Palácio de ALP dropada Tá, tá, tomou dois tiros de coach Perto Subiu, 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 subiu Fui janela? Não, subiu não Não, não, não subiu Tá rato ainda Tá rato ainda Eu tomei na volta dele do rato, velho Boa Vou fazer duas armas ou não? Pode fazer Pega aí Três Vamos com três Preciso de uma arma, velho, qualquer coisa Eu tenho Eu tenho Valeu Drop a fonte pra nós ver com outro cão Valeu Cuidado no ECO B, galera Faz um B, Gil, também O East, joga pro B também, West Aham Vai ser um ECO B isso aí Vou jogar... Vou jogar PTT Paguei meio Vamos fazer a gate Esse aqui é rápido, hein? É rápido Já saí do meio, cravei palácio, velho Meio tá aberto, tá isso Qual a nocaver que eu vou bater depois, West Vou colocar palácio Passando L, tomei no P1 Tá no Moscou, tomei no P1 L é meu Vai ganhando B, vai ganhando B Vai ganhando B, vai ganhando B 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 Vou bagar em cima em breve, galera Baguei em cima, modif Faz um no plant, plantando agora Tá fechado, cravado Molei o plant Ele forrest tá fed Forrest, forrest É o forrest ou o tapete? O tapete é o HW F*** velho Cara, eu nunca perdi nesse... É, eu vou... Não Não Como que não matou, velho? 83 Ah não O cara é blindado, velho Aí não Tá fazendo scout, mano Fala aí, me dá uma MP9 que eu vou lançar rato aqui Mara Como é que não matou isso aí, gente? Nossa, com a P90, não sei jogar com isso, velho Ah não Baga meia pra você pular Não quebra, não quebra Tu vai cair rato? Quer flash lá em cima? WP caverna Moquei o tapete do A Não tem visão Não tem flash rato, só pedir Tomar GS rato lá em cima Eu bando Vai, vai, vai Vai, vai Tem meio, guys Não tem visão Molei carroça pra nós não brigar B de novo É dois, dois B, dois B Saiu pra esquerda Saiu pra esquerda Passando L, passando L Já tá morto Já pode ter caído B Pode ter caído B É um P90 Tem que fazer P90 Não tem que fazer Não tem problema Passa, Maso 4 flash, eu colete, colete vocês É, faz a do L curta aqui Vou fazer a do... A do mercado Você banga a primeira e a terceira, banga a segunda e a quarta Demorou, prepara aí Pronto? Tô pronto 2, 3, 2 Segunda Quarta Sobra, sobra Baú, baú, baú Cai ainda, L1, L1 Toma a bola, toma o L, pilar, pilar Mercado com 10 Mercado com 10 gente Não vou abrir nele Tô no Edward, caga ele Cosa é minha Tem bang? Não tem nada velho 2, 2 close Tá, os 2 mercados agora Um com 10, um com 10 Moto, janela Porta, porta, não tem a gente não Tô no forest agora Eu tô dando o primeiro contato Tá Tá no molde Boa, 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 nice Nossa, deu uma cruzada na janela ali que quase deu ruim Nossa, eu fiquei pra trás e pronto Fudeu Boa, boa, boa Acho que eu vou dar um cotopeak ali, hein Deveria, hein Cotopeak? Vai, vai, vai Cotopeak? Vou fazer janela Quero nice Atrasadinha, já foi É na mira, é na mira É, eu vou ter que ficar direto Nada meio, nada janela Ai meu deus do céu Que azar bicho É, eu vou ter que ficar 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 Baguei pro menino aí, CT Fogo, fogo Vai acabar a smoke janela, acabou Passei jungle Baga base, tô dentro da, tô dentro da cabecinha BST morreu Boa, morto base Vai ter bastante Ele é meu, ele é meu Tô no plant, hein, plant para ele Não tem nada no meio, velho Mercado de diga, eu tomo HS Soa Fogo na B Cadê a igualzinha dele Cotopeak funcionou, hein, mano Fala dele Agora é a hora pra dar ali outro, hein Sim, você nasce aqui, né Quer smoke ou não? Vai lá, que eu não quero Não quer, moro Eu faço atrasado, vou smoke a janela no 52 Deixa o molequinho trabalhar Deixa o Kotoku trabalhar Smoke Nada, meio Smoke a janela, já caiu aí Olha ele, Kotoku, olha ele Ele é meu, ele é meu Tá deslocado, junho aí Primeiro no PL Boats scout Boats scout Boats Vai dar scout agora Forçado de novo? É Tem a plant aí pra descer, eu acho Não, não, não Batinho, batinho Marotei Vem colando o B Que o Ace tá na boca do B Já perdeu a vaga, galera Calma, mercado de scout Calma, mercado de scout Relaxa, relaxa Batinho, batinho, batinho Batinho, batinho Um atrás de você, o Ace Atrás de você Boa, boa, boa Mais um bomba aí Morreu Um segundo, calma Ah Na banda Vai, vai, vai Vai ainda Vai ainda, tomou Tá de AK, tá de AK Morto o Bão de vida É uma nele, é uma nele Tá de AK, tomou de AK 2x1, guys Tô mercado, se quiser voltar pra mim Vou plantar, viu Que caos, mano Eu vou comer mercado com você, tá? Mercado é meu, pode vir Tô morto Tô morto Tô morto Boa, mano Boa, time Vou pegar agora A Bia dela já Eu vou dropar a galila Ah Tá bom, tá bom Melhor que esse cara Ó, sei lá, dropei ele Quero jogar com esse troço Não Boa, outro Cezão Outro Cezão Posso, uma carga nela rápida aqui Mano Eu derroi de padrão meio aqui Uma carga nela Pega a luz pra mim, alguém rápido Não Vai, vai, vai Só vai, só vai Pode ir Tô com o Palácio aqui Tô com o Palácio também, eu acho Tô dentro de mim Tô com o Galil mesmo Não vi nada Não vi nada Tô com você Deporte morto Eu comi Doente, mas Cabeçinha Cabeçinha Cada um diângulo CH� особенно Cabeçinha Cabeçinha Ai, travi Tem mais um bothered Tem mais um diângulo Bolei Jango Tem, eu tenho o tour Tá eu dei um CT Eu tô na Liga, galera Tá, eu dou Eu dou, eu dou Gil Eu dou Tá eu tenho no Minho, t's aqui Tô Liga Escondido Tem CT Tive CT Ah, morri CT Timing Algeta On gama A esquerda não sobe de você, Falesão. Tá apontado no míssel, pra frente. Ah, cadastrei o fô perfeito ainda. Tom, toma esse pra ficar esperto. O cara jogou um motobre no meu pé na cadeira ainda. Puta que pariu aí. Quero marcar mesmo. Manda, manda, manda. Dá um scout, dá um scout. Você fez um KW? Podia tropar um W aqui. Vale, então. Já foi. Um boost, um boost não é? Pode ser. Um, dois, três e... Moscou, Moscou, Moscou preso. Vamos ler em Moscou. Mais um Liga, mais um Liga. Baguei uma janela. Oi. Calma um pouquinho, você vai dominar o Moscou pra nós lá dentro. Tô safe, tô safe. Morreu Liga, morte Liga. Vai ter Moscou, vai ter Moscou. Pode passar a janela aqui, Gil. Pode passar a janela. Baguei a primeira, baguei a segunda pra entrar Moscou. Peguei a segunda. Tô aqui dentro. Tô moratando Moscou, linda com a toquinha. Tô moratando no smoke do L, velho. Tô moratando um, velho. Tô marcando um pouco as costas, velho. Foda B, que eu não manotei, mano. Vai preparando o B. Tô fingindo o A aqui, tá? Tô fingindo o A aqui. Tá, perfeito. Subi L aqui então, velho. Um van, um van. Mano, consegui pegar o... Peguei o B. Cuidado na passagem, Gil. Pode ter um forest, velho. É o último, mano. L ele não tá aqui, ele tá mirando L. Redard não tá. Mano, eu acho que ele não tá forte não. Se tiver, vai tá pro palácio esse cara, velho. Vou girar com você, Gil. Eu tô no L aqui ainda, não vejo ele. Eu mirei o tapete pra você, eu mirei o tapete. Tô até na frente do... Pro mercado aí, velho. Tira a mira, eu tô mirando CT agora. Tá. Não, eu clio no tapete, tá? Não sei se tem que ter isso cara não. Nada do tapete de cara, velho. Mano, não tá forte, tá em lugar nenhum aqui, velho. Ele tá guardando o palácio, era o cara default? Provavelmente... Não sei. Não vai no mercado com você, Gil. Salvamos. Um pixel de HS aqui, nada do HS. 10. Tô dando clear base, nada base. Tem a flash dentro pra lá? Banda, banda. Banda agora, tá beleza. Tá lá. Tá lá mesmo. Vem lá que eu virei. Que pecado, hein? Ah, eu vou te falar, viu? Banda um lugar, arma aí. Banda, viu? Banda um W aqui. Quer a W agora? Banda, banda. Cara, eu tenho passagem meio rápido. Vocês querem? Vai fazer o que, Gonçalves? Mano, eu vou esperar a smoke. Vou ficar na direita do L ali pra pegar a janela. Pô, vou esperar o contato com vocês mesmo e eu vou jogar a caverna agora. Eu vou raquinho de vagar, então. Tem um curto areia. L de scout, velho. Janela, tchau. Ganela, ganela, sei. Verde, janela. Boca, tô aqui. Pois é, com a janela. Travado de lado rápido, lado rápido. Boca de alto. Baguei L. Batei o Bolt, vai ter mais um A comigo. Nossa senhora, eu caí do bagulho aí. Cabecinha, correu. Molei uma... Mano, vou lá pegar C4. Não, eu vou pegar a C4. Smokei o Palasco. Nem na C4. Ele morre, ele morre. Pena nossa, guys. Pena do B, guys. Não, não, não. Não, não. Não, não. Baguei a base. Smoke o Palasco é minha. Se der, esse cara tá, velho. Só sobrou o tapete do A, não? É? Isso, cara. Boa, rapaziada. É a butter, eu acho. Certeza. Tá. Hehe. Boa, boa, boa. Boa, boa. Da um Rambust pra mim, que não veio alguém. Boa, boa, boa. Da um Rambust pra mim, que não veio alguém. Eu doido, eu doido. Eu que tenho que dar. Eu que tenho que dar. Eu mooto a janela. Boa, rapido. Boa, rapido. Segundo pulo ou falo? Primeiro, primeiro. Dois, três e... Liga, 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 liga. Boca a janela. Ele é meu, ele perde, ele perde. Baga, uma liga. Baga outra liga. Baga, baga, baga. Vanha e l, vanha e l. Liga, estou na esquerda. Ele na boca. L na boca que veio, L na boca que veio L na boca que veio Porto L Talvez B Quero ver L Nada Mercado Tava de A alguém na B Não vim nada B Vamo lá, vamo lá, Vamo lá Ah, não é possível Acho que eu errei Nossa, ai fora Sombra, sombra Sombra Sombra, 100% Vai ser ele até Mercado É Puxei a molotov, ele apareceu forest Cagada, né velho Não jogou de lado Exato que time, velho Faz uma smoke de anela aí pra mim Eu vou passar ele Vem cadeira alguém, mira ele que eu vou mirar a ligação rápido, tá? Eu vou, eu vou Você passa ou você vai lá? Faço, faço, faço Quem tiver sobrando pode jogar flash embaixo do L pra mim, tá bem lá na parede da liga Vai lá que eu vou fazer um padrãozinho, velho, velho Embaixo do L? É, embaixo do L, embaixo de main Pra liga, siga o Liga Joguei 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 L Chega, chega de scout L, L, L Você, mano, você sabe aqui, velho Mano, smokei a passagem aqui, velho Boa, boa, boa Pegou o tiro do cara, difícil de tiro Panela Caralhado Tomou muito tiro, velho Morreu Difícil de tiro Bom tiro É, nós fizemos? É, eu, eu, o janelo Um A, um A de scout É É É É É Menino é baludo Toma, então Aí Tá bom pra você? É, eu vou ter que pegar ela então, né Calma 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 Eu tô chegando lá, onde que ele tá Eu não deixava não, que eu tô pra falar a verdade mesmo Vai deixar o cara fazer isso com você, meu Vai deixar o cara fazer isso com você, meu Vai pegar a gente, né Vai pegar a gente, né Vai pegar a gente, vai pegar a gente Cabou com nós quatro, velho Calma, amassou, velho Vai ficar nada, velho Paguei o teu e piquei Vou jogar um Tá meio Com você junto Não é o jeito da janela Vou deixar a casa na direita Um Mosco Vai, um Mosco Vou jogar um Tem liga Tem liga, parou, Liga Liga é minha Comigo no caso Bingo, eu acho Eu não bagou Não bagou Tem um Mosco, semi-centro Ele tá preso Eu tenho também Posso jogar? Eu não posso jogar Tem Mosco, tem Mosco A balô Bingo, bingo A balô Paguei nele no Moscou Paguei nele no Moscou Moscou Moscou, Moscou guys Ele saiu, será vei Não, acho que não Vamos lá ele Dicou na mole Caiu, caiu Subiu a janela Ah E o outro era B No começo do round, broken De AK Econômico em Bora Vamos fazer um paredão no L A boa era a gente fazer um Isso aqui, um cortatinho B Ou eu ia falar Pra gente fazer um paredão no L Só o cara, vamos fazer uma flashzinha Eu puxo o bonde aqui Vou colocar janela aqui então Ah, o paredão que você queria Smokes no B Agora já foi Tem uma flash pra você Ah, ele smokou o C Ele Vou bagar primeiro que eu toco o baguei depois Segura a banca que eu toco Sim, sim Bora, faz aí Baguio Um forest Boa, boa, boa Mercado chegou Quer subir no bomb que eu toco Eu to fechado fora esse gás Pegaram a arma do L já ou não né? Tô cravado o porta É Ficado na direita 1 Não, não, não Ninguém tem bomba Ficado na direita 1 L, nada Porto é minha, tira a cara da porta A janela é minha L, um L certeza Um L, um general do mercado Porto é morto L comeu Tomou o gas no mercado Tomou o gas no mercado Mercado ultimo né? Porto é minha Marcando a volta dele Será que ele ta na direita ainda? Eu tinha dado o gas na direita Não é possível, ele vai estar lá ainda Não vai estar ali não Vou pegar outro aqui, polinizão Manda bala Liga, liga, liga Eu também Eu também Vai se bate, velho Ele ficou com 1 de AP Boa Vai se entre aí quem fez na via Vai que eu toco, pode manter ela Tá com melhor respawn Ah ah Tá Vamos dominar o meio Deixar um cara e voltar a entrada Vai tapetidor aí Vou bagar uma janela pra você Que eu toco Deixa um cara meio e vamo voltar Ok Fazer uma hizinha meio Nada janela Pode estar na direita Fica um aí e vamo entrar agora Não, eu vou com você vai Luxa o meio Tá Quer bagar nós Não, não, não Fica ninguém Ele tá ali Boa Gil Desmoquei Desmoquei Liga CT Baguei a lanterna Baguei a lanterna Molei o areia É, botei, botei Desmoquei 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 da minha smoke Desmoquei o jungle Desmoquei o jungle Liga, liga na smoke Eu sabia Liga, liga, liga Liga, liga Tô brigando com base Pode plantar, pode plantar Pode plantar Botei pra caverna Desmoquei jungle Vou ficar caverna A base é minha, tá? Tá bom Turando costas Crashback Um L, um L Em cima, tá ligado? Se ele come em cima Uhum, sim, sim, sim Mano, você tá guardando um L, velho Sim, sim Vazei, tá protegendo Pode estar jungle, viu? Pera aí o gol deles, velho Não sei se era por saber Um L ainda Nada igual Joguei uma base Nada base Ah, que legal Janela, janela Boa 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 Vamos fazer a mesma coisa, pegar o meio e voltar, vai pro tapete do A já. Vou esbocar janela aqui já. Ih, pausou. É, daqui a um minuto eu acho que... Eu vou esbocar janela e vou colocar um pouco de presença no B. Vou mudar uns quarenta segundos, quarenta segundos, se eu quero errar um pouco. Tá. Que que eu faço o que, Flensão? Ó, o No Way vai ficar no tapete do A já, ele tá jogando de Lurker lá. A gente vai dominar o meio e esperar um pouco de criação. Tá. Depois a gente pode fechar dois caras no meio com duas smokes. Juntar três caras no A. Nesse meio tempo, smoke a janela, smoke a top liga. Os dois no meio tão jogando perto da liga, o A tá pescando também. Daqui a pouco tamo espetando no A. Três A, dois e meio. Beleza? Tá, então eu vou marcar meio se avança na TV, tá ligado? Não, não. Pega o meio, pega o meio. Vamos controlar o meio primeiro. Ah, vai ter contato do B, vai ter contato do B. É, eu vou smocar o meio. Vai ter pressão na BLS. Vou smocar o meio, bangar o meio pra vocês dominar no meio. Pode gastar umas bang. Depois segura um pouco ali na torneira, cadeira. Os caras vão gastar a smoke liga. Dá uma esperada. Dá pra jogar da... Tem três smokes no meio aí, ó. Waste, Gil e Cotoco. Dá pra gastar mais uma janela depois de apertar mais uma smoke. Tá. Tem um renal, eu renal a janela ali. E guarda dois aí depois. Bocai já, tu vai ganhar lá? Eu paguei embaixo da liga, hein. Apagou, apaga a janela, guys. Calma, olha a janela de bebê. Fiquei liga. Calma. Não pego, não pego. Não precisei, não precisei. Um L também, tá? Eu vou banjar uma pra tirar ele, tá? Eu vou banjar uma pra tirar ele, tá? Eu vou banjar uma pra tirar ele, tá? Eu bongo liga, eu bongo liga, eu acho. Eu vou zk aí, mano. Pera pra quem, pera pra quem, pera pra quem. Dá uns 20 segundos. Tem um dentro do Moscow Kotoko, smoca como se fosse passar a L agora E vamo pôr pescando liga Smoke, renova a janela viu Bora, vamo passando liga agora no walk Tem Moscow Peguei outro smoke viu Smoke o jungle pra nós ir depois, vamo bora Penta a cabecinha 100% Moscow tá Tem bug em Django ali Enfiltrei, enfiltrei CT6 Nice guys Beleza Alright Baratinho